E aí pessoal, esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica aqui em São Paulo e hoje eu vou conhecer o Charme da Paulista. Simbora comigo lá! Música Cá estamos no Charme da Paulista, eu pedi um X-Mignon. O X-Mignon é tipo um pedacinho do céu, assim. Então é um pão francês com um filé e queijo. Acho que tá bom, né? Calma aí, calma aí. Segura, não sai. Vou pra caralho, velho. Pô, eu não podia falar caralho. Desculpa aí, Adelino. O Adelino precisa me perguntar mais vezes aqui, né? Pra fazer essas coisas aqui de comer e tal, né? Acho de boa, né? Bom pessoal, ficamos aqui então com mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica aqui em São Paulo. Hoje visitamos o Charme da Paulista, um restaurante sensacional, música ao vivo, gente da gente. É uma loucura, tá? Se inscreve no canal aqui, comenta, compartilha com os amigos e até semana que vem. Música 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 Música